E que aparece a noite? E que aparece a noite? Ai, ai, sextou! Se tem um dia que tem, que aparece a noite, é hoje, é sexta-feira, hoje tem! Hoje é dia de falar empolado? Eita! É, minha gente! E aí, vamos fofocar? Demorou! Demorou, porque ontem pipocou em tudo que é lugar, que o Silvio Santos, ele tinha se aposentado, como sim! Mas várias notícias afirmaram sim, que Silvio Santos está oficialmente aposentado! Oi! E que a sua filha Patrícia Bravanel, assumiria seu posto na apresentação do programa Silvio Santos! Isso deu o que falar ontem, minha gente! Deu, mas calma, calma, calma meu povo, isso não é verdade! E olha só, quem vai responder isso, se o Silvio Santos... O Silvio Santos está se aposentando ou não, é ele! É o próprio! Oi, oi, vai, vai, vai! O Silvio Santos, você está se aposentando ou não, tá? Eu não estou, não, 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 na verdade eu tinha tirado uma licença médica, é, porque eu preciso, na nossa, na minha idade, a gente tem que dar uma acalmada! Mas que eu só vou me aposentar o dia que Lombardi me chamar! Não me fala isso, Silvio, tá longe disso acontecer, Silvio! É você, Lombardi! Não, Silvio, não chama Lombardi! Não chama Lombardi! Nós queremos você aqui, com a sua alegria! A gente ama o Silvio, o Silvio está acima de qualquer emissora! O Silvio, você está com quantos anos mesmo? Eu estou com 90 anos e vou fazer agora o Domingo do Shopping, não é mais o Domingo do Parque! Por que, Silvio? Porque o Domingo do Shopping é muito menor, a gente pode gastar! Ô, Silvio, agora eu como um bom fofoqueiro, eu quero saber de você, responde aqui pra mim, vai! A pipa do vovô, ela sobe ou não sobe mais? Ah, meu Deus, olha! A pipa está sumindo tanto, que quando ela sobe, ela só vê coisas azuis pela frente! Então a gente tem que cantar! A pipa do vovô não sobe mais! A pipa do vovô não sobe mais! Apesar de fazer muita força, o vovô foi deixado pra trás! Jamais! A gente não deixa Silvio Santos pra trás, jamais! Jamais! Silvio Santos mora nos nossos corações, mas olha só! A assessoria de imprensa do SBT negou categoricamente os boazos que circularam pela internet, tá? Essa notícia falsa afirma que o apresentador estaria se desligando de suas atividades profissionais na emissora! Não é verdade, repito, gente! O afastamento, né, do Silvio e das gravações, com intervalos prolongados, né, Cori? O que aconteceu? É, tem gerado especulações aí sobre o futuro do apresentador, porque no começo de agosto, a própria filha, a Patrícia Bravanel, também precisou explicar que ele não estava se aposentando! A filha número 4 disse que ele quer fazer o programa sim! E ele não passou o bastão, coisa nenhuma! Não passou e não vou passar também! É isso aí, não vai, né, Silvio? Não vou passar porque o bastão é meu, né, se eu for embora, vai comigo! É isso mesmo, Silvio! Continue mandando, continue agitando, continue dando dinheiro pra todo mundo, que a gente te ama e te ama por demais, Silvio! Eu vou fazer um programa chamado Come Bem ou Come Mar! Ô, Silvio, eu quero saber só o dia que você vai vir aqui pra jogar aviãozinho de dinheiro pra gente, pra nós dois, né, Silvio? Sim, mas tá difícil porque a ANAC não permite, né, que pouse aviões aqui no estúdio da RIC! Sim! Tá certo, Silvio! Então, não tem avião! Então, pra encerrar esse assunto, você não vai se aposentar! Não vou me aposentar e digo mais, ficarei aí até quando Deus e o Lombardi me chamar! Vai demorar! Muito bem, Silvio! Hashtag fica, Silvio! Vai demorar, vai passar dos 100, saúde, vida longa pro Silvio Santos, é isso aí! É isso! E hoje é sexta-feira, dia de... De! Quiz da Slep! É, que boa! E mais uma vez, eu vim aqui pra jogar, pra ganhar! Você não pode dar palpite! Manda! Acabou! Não! Manda, primeira dica! Manda! Vamos lá! Corta o microfone do Cole, porque ele não vai dar palpite! Corta o Cole! A celebridade de hoje tá muito difícil, gente! Ela ficou conhecida nacionalmente na década de 1980! Xuxa! Madonna! Xuxa! Pare, Cole! Xuxa! Eu quero muito que vocês participem! Quero que o nosso público participe com a gente, mandando a sua sugestão, o seu palpite para o 92034584! Essa celebridade ficou conhecida, né? Nos anos 80, 1980! Eu não posso falar? Pode ser! Não pode falar! Eu não posso falar, mas eu posso cantar! Hilari, lariê! Pode ser homem ou pode ser mulher ou pode ser mulher? Pode ser! Não sei! E quem acertar, tá? Essa dica aí, vai receber um...